O que a criança tem de diferente, que quando ela, sei lá, vai até os, até adolescente, fim da adolescência aí, ela tem mais visão para o mundo espiritual, o mundo de outras dimensões, eu estou falando isso porque serve para mim, eu quando era criança eu tinha muita assim, muita facilidade, eu via e ouvia, e quando eu parei de ver, eu perguntei para mim mesmo, por que eu parei de ver, de ouvir, que eu via e ouvia, e eu perguntei, por que que eu parei de ver, e eu fui lembrando, eu voltei na minha consciência, e eu lembrei que o último dia que eu sofri, que eu ouvi, eu nem vi nada, eu ouvi, mas foi muito aterrante, horrorizador, assim, sabe, e ali na minha reza, que eu comecei a orar, né, de medo ali, eu pedi para Deus para que eu não visse mais, então eu parei de ver, parei de ouvir, porém ainda eu sinto, então se eu chegar num lugar assim, eu consigo sentir a energia do local, né, por que que a criança tem essa facilidade, alguns dizem que é o lance da moleira, né, que a moleira vai fechando, é um negócio físico, né, mas assim, na tua visão, o que que a criança tem de facilidade para outros mundos que o adulto não tem? O julgamento da realidade, né, ela não tem ainda essa construção, porque as nossas crenças são baseadas em construções, é cultural, e se a gente estiver falando aqui da nossa cultura, é só se ela for, assim, crescer dentro de alguma, um centro espírita, alguma coisa assim, que não deixa ela perder isso, né, agora, ela relata uma coisa, a mãe fala, ah, isso é besteira, porque tem a imaginação, a gente sabe que ela tem uma imaginação muito fértil até os sete anos, os sete anos em diante, ocorre realmente na parte física, um novo estágio de desenvolvimento do nosso cérebro, né, que ele só acaba de ter esses desenvolvimentos, é, com 33 anos, que é um, ali por 33 anos é um estágio que, tipo assim, daí tu vai começar a usar o que tu aprendesse, sabe, que tu vai conseguir ter juízo, né, que tá tudo bem, como é que chama, quando tá bem... Já tá compacta as informações. Isso, é. Então, lá no comecinho, ainda não... Muito bem processadas, né? É. E lá no começo da vida, ali na primeira infância, ainda não, ela não consegue julgar as coisas, ela vai ver as coisas como são, né, porque tem, pode ver, tem adulto que às vezes vê uma coisa e fala, ah, eu não vi isso. Ele mesmo vendo, ele se nega a acreditar que viu e ainda acha que pode estar ficando louco, já chegou o paciente pra mim de contato ufológico que achava que estava ficando louco porque estava vendo aquilo, porque a crença dele foi baseada em limitações de... Explicando que isso não existe, sabe, que isso é coisa demoníaca, que isso é coisa de louco, e aí é uma programação, né. Agora, se mesmo uma criança que ela vê isso, ela continuar tendo ali uma educação baseada em continuar deixando esses canais abertos de percepções, além das extrafísicas, outras, ela pode continuar tendo, sabe.